Criai em nós um coração que seja puro Dai-nos, Senhor, um coração mais confiante Ó Deus, lembrai-vos do vosso amor, misericórdia Escutai, ó Senhor Deus, minha oração Atendei a minha prece ao meu clamor Porque sois o meu abrigo e fortaleza Sois a vida, sois amparo protetor Criai em nós um coração que seja puro Dai-nos, Senhor, um coração mais confiante Ó Deus, lembrai-vos do vosso amor, misericórdia A minha alma, ó Senhor, de vós tem sede Como a terra ressecada e sem água Concedei-me a alegria de ser salvo Perdoai-me toda culpa, toda mágoa Criai em nós um coração que seja puro Criai em nós um coração que seja puro Criai em nós um coração mais confiante Ó Deus, lembrai-vos do vosso amor, misericórdia Esta terra, ó Senhor, favorecestes Perdoastes o pecado ao vosso povo Vós sois bons, sois clementes, sois perdão Vós sois Senhor, o Deus de amor a quem invoco Criai em nós um coração que seja puro Criai em nós um coração que seja puro Dai-nos, Senhor, um coração mais confiante Ó Deus, lembrai-vos do vosso amor, misericórdia Ó Deus, lembrai-vos do vosso amor Ó Deus, lembrai-vos do vosso amor Ó Deus, lembrai-vos do vosso amor Obrigado.